Olá! Olá! Qual é o seu nome? Meu nome é Vanessa. Vanessa. Meu nome é Heron Felipe. Felipe? Sim. Isso é Vanessa e Felipe. Você é carioca? Eu sou mineira. Mineira? Sim. Ela veio para cá para o Rio de Janeiro agora. Eu sou carioca da Gema. Você é carioca e mineira? Isso. Ela é de Minas Gerais. Minas Gerais? Sim. E ele é de aqui no Rio de Janeiro. A razão eu parei vocês porque você é um casal linda, muito linda. A razão eu paro é porque você é uma casal muito bonita. E eu queria ter sua perspectiva. Eu queria conseguir ser perspectivas. Perspetivas? Sim. O que você gosta do Brasil? O que você gosta do Brasil? Praia. 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 Natureza. As pessoas. As conexões. As pessoas. As pessoas. As pessoas são aqui. As pessoas mais carinhosas, né? Sim. As pessoas são muito carinhas. E você, Felipe? É, parecido com o que ela disse. Eu gosto muito de praia. Eu sou atleta. Eu vivo na praia. Eu trabalho na praia. Eu nada. Eu survo. Eu jogo futebol. Eu jogo altinho. Então, minha vida é na praia. Até quando eu tô de fogo, eu tô na praia também. Eu gosto do calor da cidade. Gosto da energia do povo brasileiro. E é isso que eu gosto do Brasil. Você gosta do clima aqui? Sim. Muito bom. Ok. Eles gostam do clima aqui. O que você quer dizer aos americanos que são interessados em vindo aqui? Quero dizer que é super tranquilo. Quero dizer que eles vão aproveitar muito. Vou ser muito feliz aqui nessa cidade maravilhosa cheia de oportunidades de conhecer pessoas novas e lindas também. Ok. Eu não preciso de traduzir. Eu não acabei de pegar tudo isso. Mas eu tenho certeza que eu acabei de pegar quando eu o jogo. Então, obrigado por falar comigo. Eu aprecio de vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.